Olá meus amigos e minhas amigas, hoje nós vamos preparar um frango caipira gente, aqui a gente já preparou todo o frango tem um vídeo dele preparando gente, legal, aqui ó gente, nós vamos usar cebola, ok, aí você pode tudo a gosto, vou usar aqui ó páprica picante, ok, vou usar aqui tempero baiano gente vou usar aqui tempero Ana Maria gente, aí ó, tá bom, vou usar aqui o açafrão um pouquinho só vou usar aqui o colorau, certo, o corante, ok, aqui o sal a gosto, gente, lembrando você usa aí o tempero que você achar melhor esse a gosto, ok, e também vamos pôr o alho daqui a pouco eu vou cortar o alho, aqui ó, vou pôr a páprica, vou pôr a páprica picante o tempero baiano gente, aqui vou pôr o açafrão, coisinha pouca, meia colherzinha de chá de cada um, ok, para não ficar muito pesado aqui o tempero Ana Maria gente, aqui o colorau, ok, certo, vou assim por cima aqui aqui vou pôr o sal gente, ok, aqui já tem tempero legal, depois eu põe a cebola por último e o alho depois aqui vou pôr para poder pegar o tempero, certo, então aqui eu vou pôr o vinagre aqui por cima, certo, para dar um, para fazer o nosso processo e aqui gente, eu vou mexer bem, mexer legal e vou deixar ele aqui curtindo gente, um tempo aí uma meia hora, depois vai o fogo e vamos acompanhando, vou finalizar, vou lavar ali, caiu aqui aí o restante eu vou finalizar gente, no azeite esse frango, eu não vou deixar a carne bem molinha não vou deixar a carne um pouquinho firme, você pega uma vasilha um pouco maior, essa aqui está pequena, certo, para mexer com mais facilidade ok, aí eu vou finalizar esse aqui no azeite, tá bom, então deixou aqui bonitinho coloquei aqui para um lado, vou deixar ele passar um tempinho aqui agora, enquanto eu preparo os outros ingredientes aqui olha só, eu vou usar três dentes de alho grande e os pequenininhos então aqui olha, o que é que eu faço, eu picoto bem miudinho assim olha, esses pequenininhos é um pouco mais difícil, mas você se junta aqui olha então Eu gosto de ir assim, ó Aí você É só você triturar bem, ó Passar bastante tempo, ó Passar bastante tempo, ó Tá, tudo aqui preparadinho, gente Vou pôr aqui na panela, que é um pouco maior Certo? Aqui agora eu vou mexer, ó Mexer tudo Vou pôr aqui um pouquinho de água Só coisinha pouca Isso Aí depois vocês vão ver Se tem algum sal, vocês põem Eu coloquei um pouquinho de sal, tá? Depois eu vou acrescentando mais um pouquinho Ok? A cebolinha daqui a pouco eu vou pôr, ó Tá fresquinha ali na horta, ó Bonitinha, ó Então vamos que vamos, né? Olha só como é que tá ficando A nossa galinha, ó Nosso frango Com um pouquinho de água, aí, ó Ok? Então agora é só ficar de olho Não pode pôr muita água Mas não pode também esquecer aqui pra queimar, certo? Tem que ficar de olho Se pôr muita água Pede o sabor da galinha Esse frango é um frango novo, viu? Cozinha rapidinho Eita! Tá mudando de cor já, ó Agora aqui, gente Eu vou catar aqui, ó Dois galhinhos aqui, ó Coisinha pouca, ó Aqui eu já coloquei mais um pouquinho de água, certo? Pra dar o cozimento Aqui eu já coloquei mais um pouquinho de água Cebolinha Cebolinha Estamos chegando aqui na fase final Não vamos deixar ficar muito Muito mole, não Porque se você cozinhar muita carne Demais, perde o sabor, gente Então ela tem que estar com a carne cozida Mas um pouco firme Agora está pronto aqui, ó Aqui eu peguei o meu disco de arado, gente E eu vou fazer aquilo que eu falei Minha mãe fazia muito isso Vou pôr aqui, ó Um fiozinho de azeite, né? E vou pegar E vou pegar E vou pegar E vou pegar Esse frango aqui Ó, a minha intenção é essa aqui, ó É fazer com que o calor absorva todo o caldo do frango Para ficar um frango bem chutinho Por isso que ele não pode cozinhar muito, né? No começo dá aquele choque térmico Mas isso é normal Se precisar, põe mais um pouquinho de azeite Ó, nota-se aqui, ó Deu aquela fritadinha aqui no frango, ó Vou mostrar para você aqui de pertinho aqui, ó Ó só Deu aquela tostadinha, certo? Aqui tem que ser o fogo baixo, gente Para passar bastante tempo Só enxugando aqui, ó Pronto Isso é muito gostoso, gente Agora aqui, de proposta Eu deixei um pouquinho, ó Esse pegadinho aqui, ó Eu vou fazer uma farofinha, gente E aí Eu vou fazer uma farofinha, gente Olha a nossa farofinha aqui para acompanhar, viu? Olha só, gente Então aqui, ó Sobrou um caldinho, sabe? Eu cozinhei um pouco de caldo, certo? Sobrou um pouquinho de calde Eu já fiz a farofa E para ficar melhor, gente Aqui, ó Aqui está todos os temperos Aqui tem uma moelinha Alguns pedacinhos de carne Que saiu do frango, certo? Então aqui, gente, está fervendo O que acontece? Aqui eu vou devagarinho Vou fazer um pirãozinho, gente De leve Não pode, como eu estou falando de uma vez Faz e vai mexendo Isso é bom no fogo, gente O pirão no fogo Ok? Ó Vai devagarinho Põe um pouquinho só E vai mexendo O caldo continua fervendo, sabe? Ó Porque essa farinha tem que cozinhar, gente Ó Ela tem que escaldar, sabe? Essa farinha aqui, ó Pará, maranhão Chamaram-se a farinha de pulpa, gente Se você quiser fazer com outra farinha, ó Então aqui, ó Aqui eu não vou pôr mais farinha Coloquei um pouquinho E vou deixar esse pirão escaldar bem Ó Maravilha Melhor fica, hein? Olha só Olha só, menina Então aqui está aqui o processo O frango diminuiu bem Olha Diminuiu bem Olha Ficou inteirinho Mas ficou pequenininho Os pedacinhos Porque no Kikunzinha Ficou bem Então aqui Está o nosso frango Aqui a nossa farofinha, gente A nossa farofinha Aqui ficou Uma moelinha, certo? E Aqui nós temos O nosso pirão, gente Ok? Nosso pirão aí Para acompanhar Está bom, gente? Pois então Ficamos por aqui Meus amigos e minhas amigas Se Carlos gostou do vídeo, gente Deixa o seu like Se inscreve no canal Ativa o sininho Para os demais vídeos Cair diretamente para você Para você não perder Nenhuma notificação Ativa o sininho Tá bom? Fui Um forte abraço Tchau, tchau, minha gente Fui Tchau, tchau